O trabalho no CT Carlos Castilho não para, e mesmo sem jogos até o dia 16 devido à data FIFA, os guerreiros não tiveram moleza. O treino sob o comando do auxiliar técnico Marcão ainda contou com dois golaços. Acompanhe as imagens. Acompanhe as imagens. Acompanhe as imagens. Acompanhe as imagens. Boa frente aí! Vamos! Vai develar! Tira! Continua! Continua! Boa! 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 Boa bola! Continua! Boa Marquinhos! Ei Marquinhos! Continua! Mais um gol! Mais um gol! Mais um gol! Boa! 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 Ei! Boa! 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 Boa Marcelo! Boa! Vamos! Vamos! Boa jogada! Vai! Vai andar! Ei! Boa! 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 Essa é a última! Ei! Ei! Boa! 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 Ei! Ei! Boa! Au programme ätze! Boega! Boa! Ei! Na康, Na康, Música Continua, continua Boa caralho Boa caralho, sobe aí, sobe aí Luz, Luz, Luz. Bom mio a avô! Boa, bom! Bom mio a avô! Bom meu a avô! Bom pro palco! Bom pro palco! Laranja 10? É, a laranja ficou boa. Primeira laranja até uma tiras com um bom só. Caralho! 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 Boa! 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 Vai, vai, vai! O que é isso? Isso, mano! Vai acabar com o treino, mano? Eu não vou te falar, velho. Me arrependi de ter feito esse segurado. Tapa pra caraca na cabeça, meu irmão. Você é louco, estou tonto aqui. Cadê a carinha do Marcelo? Cadê a carinha do Marcelo? A gente está dando atenção para o mercado lá, mas vamos pegar o Marcelo. Caralho! 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 Essa bola vai entrar, não, mano! Ao final das atividades desta quinta, o Fluminense acertou a renovação de contrato do zagueiro Felipe Melo até dezembro de 2024. Felipe chegou ao clube na última temporada. Tem 75 jogos com armadura tricolor, dois gols pelo clube e é um dos líderes do elenco. Quando a gente faz um bom trabalho, as coisas acontecem. Isso quer dizer que eu tenho feito um bom trabalho, tanto a nível dentro de campo como fora de campo. Porque quando você é atleta de um clube como o Fluminense, um clube gigante como é o Fluminense, você tem que dar o exemplo, tanto dentro de campo como fora de campo também. Então, assim, eu estou contente demais. Agradeço demais a confiança do presidente, seu Paulo, o staff técnico, os nossos atletas, os companheiros, né? Sem dúvida, é um motivo de muita alegria e é um dia muito especial para mim essa renovação de contrato. E agradeço muito a Deus pela oportunidade de poder estar pelo menos mais um ano nesse clube que eu aprendi a amar e que eu tenho muito respeito, admiração e que eu continuo sonhando e continuar fazendo história. Música Música Música